oi pastorzão a gente ta na avenida já tamo perto não, não, rapidinho a gente ta ai to te mandando um print, pera ai é, o print do ex ta bom, tchau tchau mano, como é que você vai mandar print ai vei a gente ta aqui tem uns aqui guardados mas também mano, pastorzão ta acelerando lá era pra chegar a 5 horas que horas são? 5 e meia já você pegou os pratos direitinho? não, não peguei na igreja deve ter prato, garfo faca prato da bateria na igreja deve ter também achei que já tava falando do comes e bebes o gelo é uma lasanha hoje né até porque pão de metro eu não aguento mais vou somar o tanto que eu comi de pão de metro e vou até a Bahia e volto e pior também é o suco é, sufreche né que eles corrigam nem pra dar um Del Valle pra gente né será que o farcão é legal hoje mano? a osso é mano, mas eu acho que é que é uma igreja grande só acho que até pra comprar nosso material é bom mesmo cara precisamos trocar urgente as cordas do baixo tô pegando tetas é, e eu que tô precisando comprar baqueta eu já tô tocando com cabide velho, com colher de pau com os peitos do churrasco que eu compro indo pra igreja tá complicado a baqueta vai ser grande né antes do churrasco você come no caminho cabo cabo de vassoura também tudo isso bem vindo mas eu vou pedir uma ajuda de custo do pastorzão eu não sei se é injusto ó ouve, uma ajuda de custo por quê? porque eu não tô conseguindo trabalhar mais não tem como trabalhar tá tocando todo domingo a gente tá ficando até tarde nesses negócios é tipo uma diária né meu é exatamente e depois pra voltar pra casa pode querer não tem o dinheiro do uber aí eu vou pedir o dinheiro do uber pra ele você tá voltando pra casa como? ah, pede umas carona aí carona com quem? ah, tem os irmãos que moram perto de casa namora perto mesmo? ah não, mas ele quer levar nem tem como existir ocupa demais e aí tem que a gente tem que tá sempre com roupas bonitas sempre ó com cabelo bem cortado entendeu isso aí? peraí, peraí o que que rolou? tamo chegando já, rapazão oi? não? tá, tá bom, Bustão beleza tá paga-se mano, a igreja cancelou lá, tia cancelou? é, mano então não vai ter mais hoje? não e agora? não sei, vamos dar uma boleta ah, vamos comer pode ser, você paga falando em pagar é débito, crédito ou engenheiro mesmo? cadê minha carteira? não trouxe a carteira não é, pode ser selfie? eu tiro uma foto com você posso lá no meu Insta tem uns seguidores lá, te marco é uma propaganda mesmo é a mesma tá todo mundo assim vai eu não 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri